Começando a primeira temporada, agora sim pra valer aqui na volta do futebol brasileiro, depois de jogarmos o fim daquela última, onde o Flamengo já tava garantido na liberta, hoje estamos aqui com o Gabi Garra pra estrearmos na Copa do Brasil, Libertadores, e talvez até o Campeonato Brasileiro. São as três competições que a gente vai tentar a tríplice-coroa, e se pá, caso a gente conquiste a primeira liberta, vamos jogar também o Mundial de Clubes. E o Gabi Garra, véi, depois de muito tempo não vai usar mais aquela proteção ali nas pernas, e muito menos, véi, ele vai usar nas mangas, agora são mangas curtas pro nosso paredão. Vamos deixar só o comprimento da meia também longo, ó, pra proteger o joelho, de resto tá de boa. Em homenagem ao Flamengo, ele deu um corte ali, uma parada, e vamos usar cabelão vermelho. Já que o Flamengo é rubro-negro, nada mais combina que barba vermelha preta, aliás, com cabelo vermelho, né? Olha só o estilo do Garra. Patrocinadora dessa temporada, a gente tá fechando com a Adidas, porque eles têm a luva mais bonita que eu vi no jogo até agora. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa aqui, ó. Aí o par de chuteira, mano, tem que ser rubro-negro, né? Também da Adidas. E olha como ele ficou, mano, totalmente diferente aí de muitos anos que a gente não usa um estilo desse, principalmente colorindo o cabelo de vermelho. Elenco rubro-negro tem mais alguns jogadores que chegaram, um deles ali é o Gerson, renasceu e apareceu junto com o Ayrton Lucas, que também não tava aqui nesse time. Vários jogadores sendo apresentados. Ainda seguimos com o Pedro, mas tá até nos suplentes. Assim como o Thiago Maia, o Pablo, jogadores de hoje em dia, né? Do time do Flamengo. Tem o Igor Jesus, que era da base e jogou também no Flamengo. Tem ali o Torres, esse também não é tão bom. O elenco não é tão forte. Tem um goleiro agora de olho pra tomar a nossa vaga, hein? É o Rune Jartens. Ele tem 82 e 27 anos. Aí, senhoras e senhores, olha só no estilo do uniforme amarelo do Mengão. Estreia na Copa do Brasil diante do Havaí. Primeiro jogo é no Maraca, o segundo na ressacada. Se tá amando o custinho da série, tu tá ligado. Querem que o Garra tente mais uma Copa do Mundo, que é a última possível aqui no jogo, já que ele estará com quase 36 anos. E com 36, o jogo automaticamente aposenta o nosso personagem. Então vamos que vamos, cara. Que são momentos finais aí do nosso Paredão Garra. Essa série que tomou conta aqui do canal e vai ficar eternamente nos nossos corações. Vamos tentar lutar pra chegar em mais uma Copa. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3, os meus canais aqui no YouTube. Primeiro tempo no Maraca, já tá quase no fim, vai. E nenhum dos dois times conseguiram finalizar até agora. Vamos ver essa chegada aí do Mengão. Pela direita, tem tapa, tem toque de bola, tem lançamento pro Cebolinha. Ele não ganha uma, mas o lateral é nosso. Termina aí o primeiro tempo, 0x0, a gente se mandando pro ataque pra tentar alguma coisa. Mas o Flamengo foi ridículo, né? Não deu um chute a gol. Vem o Havaí chegando a batida e espalma a Gabigarra! Um novo visual, já deu sorte nessa defesa. Já mostrou que nessa temporada, aos 32 anos de idade, já tendo até a opção de se aposentar. Gabigarra não quer, velho. Ele não quer acabar a carreira agora. Quer jogar até a Copa de 2038. Faz uma defesaça. E o Havaí, o Havaí vem quente. Tem bola na área, na primeira. Ah, me espalma de novo! Já pegou duas grandes defesas. Eu ia falar, pegou duas bolas. Mas não, não vou dar esse mole, não. Vamos lá, Mengão. Tenta sair dessa que o Garra mostrou que nessa temporada a gente quer muito o jogo. Mais um escanteio pro time de Santa Catarina. Bola levantada ali. A defesa rubro-negra tira. Mas o Havaí tá muito melhor nessa reta final, hein? Tomaram conta do jogo. Maracanã em silêncio nesse momento. Aí a Cavadinha vem. Defesa tira, faz o corte. O Flamengo pode ter agora a chance e não tem. Não consegue sair, velho. O Flamengo tá sem jogada de contra-ataque. Mais uma dos caras. Olha o Romulo. Cavou ali o Gerson fez. A falta é tudo o que eles queriam. 40 minutos do segundo tempo. E tem essa bola parada. Numa falta boba do Gerson, ó. Chegou dando um totózinho no calcanhar direito do atacante do Havaí. Vamos lá, Gabigarra. Dá um passo pra trás. Fica ligado nessa jogada. Vem batida. Explodiu na barreira. Volta com eles. O Havaí vai pressionando. Vai empurrando o Flamengo pra defesa. Tem jogada. Tá no bico da grande área. Caiu. Pediu o pênalti. Nada. Segue o lance. Segue o lance. Olha o chute de longe. Ela passa por cima ali. O Garra não tava com uma boa visão, né? Tinha muita gente na nossa frente. E o jogo aqui entende isso. Mesmo a gente conseguindo visualizar pela câmera, o goleiro não salta. Enquanto essa bola não atravessa ali o cara que tá na frente dele. Mengão. Quatro minutos, hein, pai? Quatro minutos pra tentar uma jogada. O Garra tá ligado. Já pede essa. Ó, vai ficar tocando pra lá e pra cá. Deixa aqui com o pai. Que a gente vai resolver essa parada. É agora, ó. Tapa de leve. Bota o time pra correr. Vamos lá, mano. Último ataque. Gabi Garra passando. Toca pra frente, pai. Toca. Vamos lá. O Garra passou. Ele não tocou. Vem lançamento pro paredão. Bola muito forte, velho. E tava impedido, né? Demoraram pra caramba pra lançar essa bola pra gente. Tá, então, ó. A torcida do Flamengo vaiando e vaiando feio ao fundo. O time não começou bem o campeonato, né? Não jogou nada. E se não fosse o Garra, esse primeiro jogo seria pior que um empate. Ressacada, senhoras e senhores. Jogo decisivo pro Mengão. Tá aí a bandeirinha que é mulher e os árbitros auxiliares e o titular são homens. É um jogo complicado. Provavelmente vai ter muita reclamação aí pra arbitragem. Torcida do Havaí faz a sua parte. Lota o gramado, o estádio. E vamos lá, Gabi Garra. Continue, mano. Como a gente começou. Pegando muito. Aí já começa com o Mengão no ataque, né? Pelo menos com o time não numa retranca. A gente consegue dar a saída. Bola na rede! O maluco ali que herdou a camisa 27. É isso mesmo? A 27 do BH, cara. Ele recebeu ali de testa. Hum! Ficou ruim. Ficou ruim pro goleirão do Havaí. Entra as pernas dele. Mengão malvadão. Tá começando bem esse jogo pelo menos, né? Vem mais uma jogada de ataque. E pode ser o segundo 2x0. Carimba no travessão. O BH 27 cover que herdou ali. Tá fazendo a parte dele, né? Tá aparecendo em todas. Aí o Flamengo vem pro contra-ataque. É o último lance do primeiro tempo. O Gabi, Gabi. O Gabi, Gabi. O malvadão aparece por ali. Já prepara o canudo. Hum! Ia quebrar a canela dele, vai. Mas vai ter mais um ataque, hein? Garra passou. Pediu. Só toca pro pai. Faz o pivôzinho. Limpa essa garra. Prepara o chute. Golaço! Golaço! Gol do Flamengo! É dele! Gabi, 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 Garra! O primeiro gol com a camisa rubro-negra. E foi com a perna direita que não é a boa. Mas o chutinho, pai, foi naquele capricho. Olha aí. Tá com a arada, pai. Tá com a arada no canto. Sem chances pro goleiro. Flamengo 2x0. Olha o garra que começou com tudo. Pegando até pensamento. E de quebra, fazendo o seu primeiro gol na volta ao futebol brasileiro. E o Flamengo começa o segundo tempo como terminou o primeiro. Na pressão. Amassando, esmagando, empurrando o Havaí pra trás. Mas essa aí não foi boa, não. Mais uma troca de passes. Lançamento na moral. O Flamengo tá jogando muito. Esse jogo saiu sozinho. E ele perdeu, velho. Tava de frente. Não para, não para, não. O Mengão vem de novo. Aí na boa bola. Ficou sozinho. Tem espaço. Ah, tava passando, velho. Ele foi fominha. O camisa 27 deu opção ali pra receber esse passe. Lá vem o Mengão de novo. Aí o 27 já abriu essa jogada pro Pablo. Que tá de lateral esquerdo. Rolou pra ele. Vai pintar mais um. Goleirão não marcou a trave. Tem bola na rede. Tem gol do Mengão. É o terceiro. Olha só o goleiro. Tinha que ter marcado, cara. Tinha que ter marcado essa trave. Bateu na mão dele. Entrou pra rede. Havaí tenta o gol de honra. Bola na área. Vai pingar. Vai sobrar. Nada. Defesa do Mengão. Afasta. E tem um contra-ataque, ó. Se pá, a gente se manda pro ataque também. Vamos ver quanto de tempo. Flamengo seguiu na vantagem. O Cebolinha tá pedindo essa na grande área ali. Dominou. Preparou. Bateu. Guardou. É gol do malvadão. É o quarto do Mengão. Jogada ali na força física. O camisa 27 ganhou. Não foi falta, hein, véi. Foi força física mesmo. Ele deu o tapa aí. O Cebolinha soltou a bomba. Vai ter mais lance. Flamengo tá. Arboleda. Aí o Gabigarra só esperando. Braçadeira de capitão. A gente já volta a ficar com ela. O objetivo é ser capitão desde o início do jogo nessa temporada, hein. Vamos lá. Gabigarra se mandou porque não tem mais chance de contra-ataque adversária. Pediu essa. Tá dentro da área. Fintou bonito. Sai da frente, meu filho. Me atrapalhou ali. O jogo... O Pablo, mano, nos atrapalhou na jogada. A gente ia meter um golaço. Inclusive, ele foi eleito aí o craque do jogo. Nota 8 pro Garra, hein. Comer uma bola nessa partida além do gol. Véi, é isso, né. O Flamengo oscilou pra caramba no primeiro jogo. Mas a gente quer esse Flamengo da segunda partida. Um time que faz gol, né. Dificilmente a gente dá sorte de enfrentar uns times assim. E vamos encarar aí o Coritiba na terceira fase. Eles eliminaram o time do Bahia. E já teve uma zebraça, hein. Guarani tirou o Palmeiras. Caímos o nosso overall, infelizmente, pela idade. E é como eu falei. Estamos na idade de aposentadoria. E a qualquer momento a gente pode anunciar. Dizer sim que vai aposentar o final da temporada. Mas não. Vamos segurar. Vamos segurar. Mengão venceu o Coritiba 2x0. A gente deu uma descansada pra esse jogo do Maraca. O Garra foi pra partida, né. No Simulation. Teve bom. Agora vamos pro Couto Pereira com essa boa vantagem. Pra quem curte e quer olhar aí os times brasileiros. Olha só o Coxa. Tá com um elenco bom, hein, véi. Zagueiro 83. O Henrique que renasceu umas 20 mil vezes. Tem ali o Rodrigo no ataque. Tem o William. Caraca, véi. É ele mesmo. É o William Potker. 80. Tem o Robson 78 também. Só vem então, molecada. Couto Pereira, lindão. Esse patch tem simplesmente todos os times e estádios do futebol brasileiro. A Série A, Série B, Série C, Série D também tem. É incrível, né, cara. Patch BM Pass. O The Best também tem. Que era o nosso antigo patch. Todos os patches aí, mano, estão de parabéns. Os caras fazem um trabalho incrível. Começa o Coxa no ataque tentando reverter um 2x0. Se meter um gol no primeiro tempo, segundo tempo vai sair fogo, né, véi. Vai ser um jogaço. Vamos ficar ligado pra não deixar isso acontecer. Aí o Curitiba sai com o Ítalo. O Henrique meteu essa bola no Regis. Fazendo o pivô. Achou o cruzamento. Dá um soco nela a Gabigarra. Sobra ainda com o Coxa. O time vem. Bosquilha. Perdeu o tempo de bola. Lançamento do Robson. William Potker tava ali no esquema. Mas Gabigarra tá muito ligado nessa temporada. Curitiba tentando tirar ali o perigo. Mas a sobra tá com o Flamengo. E o primeiro tempo termina em 0x0. Aí o Robson com o Ítalo. Início da segunda etapa com o Coxa já no ataque. Sobra com os caras. Bate, rebate danado. Deu uma sorte que sobrou pro Flamengo. E é o Rubro Negro que tem mais uma sobra. Tem mais uma jogada. Vem cruzamento perigoso. Parece que resbalou no travessão, hein. E teve um desvio? Não teve. É só tiro de meta. Ficou... Ah, ficou sozinho, mano. Eles já tão com o zagueiro Henrique ali no ataque, ó. Curitiba mete 2x1 no agregado. O Flamengo ainda tá passando. Mas agora, ó, tem a metade do segundo tempo inteira. Mais um pouquinho pra eles tentarem o gol do 2x2 do agregado. Deixou sozinho, né, velho? Zagueiro ganhar de dois defensores ali. Tá de brincadeira. Rodrigo Caio e Arboleda tentando pegar. Já tem mais o Curitiba. Henrique de novo. Prepara. Não consegue chutar. Mas a paraela vem o chute. Segura firme. Gabigarra. Aí dá uma tranquilizada, né? Uma enroladinha ali no tempo. E sai muito bem, obrigado, com essa jogada pela direita. Flamengo vem respondendo. O Curitiba tá todo desorganizado ali na defesa, já que se mandaram pro ataque. Aí tem boa jogada. Dá pra bater pro gol. Mas, meu Deus, canhoto ele não é. Isso é fato. Flamengo melhorou pra caramba aí. Depois do 1x0 pro Coxa. E vai aproveitando os espaços. O Pedro acabou de entrar. Já girou bonito. E tentou achar o ângulo. Aí é o Curitiba que vem. 45 segundos. Tempo a batida. Gabi e Garra. Tocou de leve nela. Sensacional nosso paredão. Jogada do Coxa. Veio ventando. Veio no veneno. Veio no chute fortíssimo. E o Garra toca nela. Vai ter emoção até o fim, literalmente. Vamos ver essa cobrança. Olha só, eles estão com o goleiro, hein. Camisa 12 ali no ataque tentando. Tá sem goleiro agora. O Flamengo pega ela com o Pedro. Vai, mano. Atira essa na frente, velho. Pedro enrolou demais. Perdeu um tempo precioso. Ainda segue sem goleiro. Vai o Flamengo pro tudo ou nada. O Gabi e Garra também se manda. Vamos que vamos. Goleiro tá chegando. Bola pra fazer. Bate pro gol. Furou. Ele furou. Tem Mengão ainda. Tem Gabi e Garra passando, pedindo essa. Toca pra mim, mano. Toca pra mim. Eu tava sozinho, velho. Eu tava sozinho. Mas fim de papo na bacia das almas. No sufoco. O Flamengo avança na Copa do Brasil. Vale lembrar que o nosso time é mediano, né. O elenco em overall em relação aos demais ali tá pau a pau. Inclusive o próprio Curitiba. E vamos pegar o time do São Paulo que no agregado tirou o Goiás. Aí teve o Ceará eliminando o Vasco. O Guarani novamente surpreendendo, né. Já tinha tirado o Palmeiras. Tirou o Grêmio agora. Fluminense goleou o atual campeão brasileiro. A última temporada quem conquistou foi o Santa Cruz. E o Furacão eliminou o Peixe. 3 a 2. O CRB, se eu não me engano, foi o vício ao terceiro colocado do brasileiro. Eliminou o Cruzeiro. E o Recife, o Esporte Recife, tirou o Corinthians. Temos esse primeiro jogo. E o segundo na sequência. Depois a estreia na Libertadores, provavelmente. E é isso mesmo. Só dando uma ligada na pré-Libertadores. O Curitiba, um dos times brasileiros, conseguiu ir pra fase. E vai que vai, né. O único time brasileiro ali a passar. E agora já tivemos o sorteio da fase de grupos. E estamos num grupo não tão fácil, né. O San Lorenzo, o Aldax Italiano e o Sporting Cristal. Tem grupo 8 com dois times bugados. Por isso que eles não aparecem devido a gente ter trocado o patch. Tanto é que vários jogadores sem nome, né. Que se chamam realmente jogadores. Foi por conta disso também. Grupo aí do Vasco. O grupo 2. Olha só o quanto de bugado que tem. Grupo 3 então, mano. Que isso. Só o Curitiba e a Universidade Católica. CRB também tá no grupo 4. No 5, o atual campeão. Santa Cruz, campeão do brasileiro, né. E no grupo 6 tá o Corinthians. Só o nosso, mano. Que tá completo, hein. De certa forma, a gente deu sorte pra não bugar. Pra gente não ter que pular a partida. Aí, terminou o Mundial de Clubes. O Real Madrid venceu mais uma vez. E mais uma vez a Universidade Católica que tava lá. Vale lembrar que, na verdade, o Real foi vice do ano passado. A gente perdeu pra Universidade Católica mesmo. Então é isso, ó. Com o Arboleda dando entrevista. Dizendo das dificuldades do time nesse início. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem a estreia na Libertadores. Espero que a gente avance aí do Palma. Do São Paulo. Que, na verdade, no tempo que eu tô gravando aqui. É a decisão verdadeira da Copa do Brasil, né. Tamo junto. E até a próxima. E mais.